Olha, vamos falar então desse último levantamento populacional que foi feito pelo IBGE, trouxe uma preocupação em relação ao número de habitantes do Piauí, que tem crescido lentamente e que trará até 2032 uma redução na população do Estado. Olha só essa situação, gente. A possibilidade de redução na população do Piauí, que pode trazer impacto na contribuição feita ao Fundo Público do Estado do Piauí, o FPE. Vamos acompanhar. O censo demográfico do próximo ano deve desenhar fielmente o retrato da população e confirmar mais uma vez a queda no índice de crescimento no Piauí. Ou seja, o número de habitantes continua aumentando, mas em um ritmo cada vez mais lento. É o que apontam as projeções do IBGE. Está diminuindo a fecundidade das mulheres piauienses, vai aumentar a taxa de mortalidade também, principalmente as pessoas idosas estão se vivendo cada vez mais e vai aumentar, portanto, a própria taxa de mortalidade das pessoas de óbito. E também o Piauí, de acordo com as projeções que o IBGE fez, com o censo 2000-2010, nós temos um saldo líquido de migração, onde 13 mil pessoas saem do Piauí a cada ano. Então, por exemplo, em 10 anos, 130 mil pessoas sairiam do nosso Estado. Para se ter uma ideia, em 2019, a população do Estado estava estimada em 3.273.227 habitantes. Ano passado, seriam 3.291.480 pessoas, chegando a 3.289.290 este ano. Aumento de apenas 0,2% em um ano. Bem menor do que a taxa nacional de 0,7. O censo demográfico é um dos parâmetros para o cálculo de distribuição do FPE, o Fundo de Participação dos Estados. O Fundo é formado por recursos do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados, repassados pelo Governo Federal. Quanto menor o número de habitantes, menor o valor a receber. Apesar da queda no índice de crescimento populacional, o FPE do Piauí acumulou, até julho deste ano, R$ 700 milhões a mais do que nos sete primeiros meses de 2019. A explicação está no segundo fator do cálculo de distribuição, que compensa distorções. A renda por pessoa também é critério de distribuição do FPE, mas em proporção inversa, privilegiando os mais pobres, explica o superintendente de gestão da Cefaz. Outra parte que distribuiu o FPE é inversamente proporcional na renda per capita do Estado, comparando com a renda per capita nacional. Então, também, se eu não tenho renda per capita também aumentada, se eu tenho menor renda per capita, eu tenho maior recebimento de FPE. Então, uma coisa, às vezes, compensa com a outra. Para o superintendente de gestão da Cefaz, o freio no crescimento populacional não é fator determinante na arrecadação. O maior impacto pode vir da reforma tributária. Esses impostos do consumo prejudicam demais o consumidor pobre, porque quanto menos ele ganha de renda, mais representa o imposto em relação ao que ele ganha. Então, são impostos regressivos demais. Isso é ruim para a população. E o que os Estados estão querendo é que reduza a regressividade. E, para reduzir isso, tem que diminuir os impostos regressivos e faltar mais nos impostos diretos ou nos impostos de renda ou no patrimônio. Se ficar da forma como o governo federal está querendo hoje, como está querendo hoje, vai ter uma perda de alguns milhões de reais para o Piauí. Não será bom para muitos Estados do Nordeste, por exemplo. E aí